Muitos de vocês, até uma ou duas semanas atrás, eu só via no videogame, jogava por ele. Não, não, no Play 5, pô. Os caras estão no meu time, pô. Os caras estão no meu time. O Emerson, o Militão, o Vini Júnior, o Royal também. Pô, tem cara que é muito caro, pô. O Ney é muito caro, pô. Não dá pra investir. Daí, tem uns caras que são mais baratinhos.